E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. E no dia de hoje, então, a gente vai dar uma olhadinha sobre os comandos básicos que a gente tem dentro de uma SQL. Ok? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os comandos básicos, eles são classificados por categorias, certo? Temos a categoria DDL, que são para definição, que é o Create, o Alter e o Drop. O Create é para a gente criar estruturas, como tabela, como banco de dados, como views, ok? Esse tipo de coisa. O Alter é para a gente alterar esse tipo de estrutura, alterar uma tabela, ok? Alterar as nossas estruturas que a gente já criou, ok? E o Drop, então, é para a gente derrubar essas estruturas, certo? Nem todas as estruturas vai funcionar o Alter, mas todas elas que funcionam o Create, todas elas que são criadas com o Create, elas também são excluídas com o Drop, ok? Nós temos também aqui os comandos de manipulação, certo? Que são os comandos para a gente inserir informações dentro da tabela, atualizar as informações dentro da tabela, excluir essas informações da tabela e também para a gente selecionar essas tabelas, que é para a gente poder visualizar elas, ok? Que no caso é o Insert para inserir, o Update para atualizar, o Delete para excluir e o Select para poder visualizar as informações que a gente já adicionou dentro da tabela, certo? E nós temos também os comandos DCL, que são os comandos de controle, para a gente poder controlar os usuários, né? A gente dá permissão para um usuário, a gente pode criar um usuário, como a gente pode revogar também as permissões desse usuário, ok? Então, aqui, vamos dar uma olhadinha, então, como que a gente faz para inicializar, né? De novo, aqui. Primeiramente, a gente tem que abrir o Champ, o painelzinho do Champ, né? Dar um Start aqui, beleza? Depois, né? Tem que ser um Start aqui no MySQL, né? Depois, a gente vem aqui, ó, no nosso MySQL Workbench, vou até fechar aqui. Ó, a gente clica aqui, ó, em Root, Continue, e daí a gente vem aqui para essa telinha, certo? O de vocês provavelmente vai estar assim, né? Sem nada. E aí, é só vocês pegarem lá no script ali, que vai estar disponível para vocês, esse comandinho aqui, e colocar ele aqui, certo? Apaga essa linha aqui. Tá bom. Então, primeiro vamos visualizar aqui, ó. Aqui é onde a gente vai colocar, certo? O nosso código, os nossos comandos, na verdade, né? Aqui é onde a gente visualiza as bases de dados que a gente tem, ok? Aqui em Esquemas, na esquerda. Se a gente vir nessa flechinha aqui, a gente pode visualizar também, ó, as tabelas que tem lá dentro, as views, procedures, functions, certo? Então, aqui a gente visualiza, né? Se a gente clicar duas vezes, a gente pode selecionar a base de dados também, ok? E aqui, ó, é onde fica o nosso código, beleza? Então, aqui eu vou só derrubar essa base de dados que já existe ali, que é a loja. Então, aqui, ó, para a gente rodar um comando, tem dois tipos, né? Que a gente pode usar para poder executar. O primeiro é a gente apertar Ctrl Enter, certo? E a segunda opção é a gente vir aqui, ó, nesse raiozinho aqui, onde ele tem, né, esse cursor aqui em cima dele. Então, a gente vai só rodar uma linha de comando, certo? Esse aqui é para executar o script inteiro, né? Nesse nosso caso, a gente não quer executar o script inteiro. A gente só quer executar uma linha de comando, ok? Então, a gente usa aqui, esse raiozinho aqui, beleza? Ou a gente usa o atalho Ctrl Enter também. Então, aqui, ó, Create Database, depois Use. O Use, ele vai fazer a mesma coisa do que a gente dá dois cliques, certo? Então, a gente está utilizando essa base de dados aqui que a gente criou, beleza? Depois, este comando aqui, que é o comando Drop Database, que a gente pode derrubar a base de dados que a gente criou, certo? Aqui a gente tem também o comando, ó, Create Table, que é para a gente criar a nossa tabela. Ok? Então, aqui, ó, Create Table Funcionários, beleza? E aqui, entre os parênteses, é onde a gente vai colocar os nossos atributos dessa tabela, certo? Que no caso vai ser o ID, que é o identificador. Daí, ele vai ser, ó, um número inteiro sempre. A gente coloca ele aqui, ó, como Primary Key e sempre como Auto Incrementável, certo? Para ele automaticamente já ir adicionando ali o ID para a gente. Ele vai numa ordem crescente, né? O primeiro é o número 1, o segundo é o número 2 e assim por diante. Aqui a gente tem também, ó, nome, beleza? Opa, nome, que é do tipo Varchar. Aqui, 255 caracteres, é o que ele suporta. Telefone, que é do tipo Varchar também, beleza? Data de nascimento, que é do tipo Date, né? E salário, que é do tipo Double aqui também. E quantidade de filhos, que é do tipo inteiro. Beleza? Esses aqui são os atributos da minha tabela funcionário. Então, aqui, ó, insert into funcionários. Os valores, nulo, porque o ID é sempre Auto Incrementável, né? Aqui o nome do funcionário. O Varchar, ele é sempre colocado entre aspas aqui, certo? Aspas duplas. Beleza? Então, sempre quando eu vou adicionar um Varchar, é aspas duplas. O Date, né? Ele é aspas simples, mas aqui, ó, o padrão, eu até botei o padrão aqui pra vocês dar uma olhada, ó. Dia, mês e ano, não é assim que a gente adiciona. O padrão de data é ano, o mês e depois o dia, certo? Ele é o contrário do que a gente está acostumado. Depois, aqui, o salário e quantidade de filhos. Opa, eu não criei aqui ainda, né? Então, Create Funcionários. E agora a gente consegue inserir as informações lá dentro, certo? Com o Select aqui, ó, a gente consegue visualizar, né? Aqui no caso, ó, Select. Esse asterisco significa que eu estou selecionando todas as informações da tabela Funcionários, certo? Então, aqui ele vai vir o ID, nome, telefone, data de nascimento. Se eu quisesse que viesse as informações específicas, então eu botaria, por exemplo, só o nome. Aí vem só o nome dos funcionários, só o nome e o salário. Aí vai vir só o nome e o salário do funcionário, ok? Então, aqui, essa maneira de a gente selecionar todos é mais uma forma didática, né? Geralmente, quando a gente vai fazer um filtro, a gente vai selecionar só as informações que a gente quer, né? Então, aqui a gente tem também um Update, né? Pra atualizar as informações do funcionário, ok? Aqui a gente também tem um Delete, né? Que é pra gente deletar as informações. Vamos primeiro atualizar aqui, ó, Update Funcionários, né? Definindo data de nascimento, que ela vai receber, então, essa nova data aqui. Onde o ID do funcionário seja igual a 1, beleza? Por isso que o ID é tão importante. Daí, quando a gente vai atualizar e a gente seleciona de novo, agora ele mudou aqui, ó, né? Antes estava aqui a pessoa tinha nascido no mês 3 e agora ela nasceu no mês 10, né? Foi um erro, digamos assim, né? Que a pessoa que adicionou ali na hora de colocar a data de nascimento, trocou o mês e o dia. Então, a gente só atualizou aqui e arrumou isso. E o Delete, né? Ó, Delete From Funcionários, onde o ID Funcionários seja igual a 1, né? Pra gente poder deletar aquele funcionário que a gente criou lá, certo? Aqui, Funcionários, beleza? Então, aqui a gente pode selecionar e a gente vê que já não tem mais nada, porque a gente deletou aquela informação. Se a gente executar aqui o Insert de novo, tá aqui ele de novo. Beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, certo? É uma aula bem básica sobre os comandos que a gente vai estar utilizando, certo? A gente vai estar aprimorando esses comandos, todos eles de alguma forma a gente vai aprimorar, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau, tchau!